Oi gente, tudo bem com vocês? Bom amores, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer um se arrume comigo para ficar em casa porque estamos de quarentena, trancafiados dentro de casa, não estamos podendo sair mas eu quis trazer esse vídeo, por quê gente? Porque nessa quarentena a gente fica muito assim, de pijama, eu particularmente né que não tô trabalhando fora e tal, não tô saindo mesmo a gente fica muito de pijama, de roupa de dormir e aí a gente acaba desanimando a gente se vê sempre feia, com o cabelo todo bagunçado, sem maquiagem e aí hoje eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, para a gente se inspirar para poder arrumar gente, se arruma, nem que seja para tirar uma foto no quintal ou no corredor da sua casa se arruma para assistir uma live dessas aí, que tem tanta live que os famosos estão fazendo no YouTube se arruma para ver uma live minha lá no Instagram, que eu tô fazendo live também direto para conversar com vocês, atendo vocês também em ligação então gente, bora se arrumar, porque é muito bom, eleva muito a nossa autoestima né quando a gente se vê arrumada, o cabelo feito, maquiada a gente já se sente melhor, eu particularmente gosto muito para mim, quando eu tiro pijama, eu já mudo assim de personalidade, já sou outra pessoa eu me sinto mais produtiva, enfim, vou me arrumar hoje, não sei para que, talvez para tirar mais fotos ou para assistir uma live mesmo mais tarde, que hoje vai ter um monte de live bora lá, e aí eu vou começar passando o meu hidratante hoje gente, eu queria fazer uma maquiagem daquela Foxy Eyes não sei como se fala, como se fala olhos em inglês, amor? é olhos Vitor tá ali botando no Google para mim, vou botar aqui para vocês verem como que se fala é Foxy Eyes, alguma coisa assim Fox Eyes é isso aí, Fox Eyes e é aquela tendência, vou deixar uma foto aqui que é um olhinho mais carregado só aqui na parte externa e a parte interna bem clarinha e aí você faz um risquinho com o delineado nessa parte interna também geralmente as meninas colam cilipostiço também só aqui no final do olho só que como eu não tenho cilipostiço, vou passar máscara só aqui e vou botar uma roupa gente, bem mulherão porque hoje eu quero me sentir bem business woman, sabe? mulher de negócio então vou botar uma roupa bem bonita, já até separei tô falando muito, bora lá pra maquiagem pra não ficar muito grande o vídeo gente, eu vou preparar minha pele daquele jeito que vocês já sabem que eu sempre preparo, que é a minha base da Tracta, meu corretivo da Maybelline e sobrancelha e tal, e aí depois eu venho pra fazer os olhos que vai ser o grande tchan dessa maquiagem, assim eu espero vou começar fazendo a sobrancelha gente, como a sombra que eu uso pra corrigir que era dessa paletinha que acabou agora eu tô usando essa aqui eu comprei ontem na verdade, vou testar hoje pela primeira vez ela é da Essence, que é uma marca bem famosa aqui em Portugal, bem baratinha também só tinha ela e eu espero que funcione pra cor da minha sobrancelha né gente só até eu chegar ao Brasil, acho que rola esse tipo de maquiagem geralmente as meninas fazem umas sobrancelhas mais retas sabe só que como a minha ela já é assim mesmo, eu não quero apagar pra fazer de novo não gente, quero que fique uma coisa mais natural mesmo gente, eu tô aqui limpando o meu pincel do rímel porque essas meninas que fazem esse tipo de maquiagem também elas penteiam a sobrancelha assim pra cima pra deixar com aquele aspecto de sobrancelha em pezinha sabe que eu acho muito bonito nos outros e em mim eu nunca fiz e aí eu tô limpando aqui porque eu não tenho rímel que acabou e nem tenho pincel desse aí eu peguei um rímel que eu quase não uso e estou limpando aqui o pincel dele pra fazer isso né ó gente, limpei aqui o meu pincel e aí eu peguei essa pasta modeladora aqui do Vitor que é tipo um gel de cabelo e aí eu vou passar um pouquinho o pincel aqui ó pra manter a sobrancelha no lugar e vou pentear ela pra cima eu não sei se vai ficar legal não gente em mim né, porque nos outros é lindo não sei se eu tô gostando não gente, não gostei não ficou uns fiapo aqui até borrou de sombra cancela essa sobrancelha que eu vou deixar ela normal mesmo tive um trabalho do caceta à toa porque em mim não ficou bom acho lindo mas gostei pronto gente, preenchi a sobrancelha de novo normal aí agora eu vou delimitar né pra ficar mais certinha porque eu gosto muito de delimitar eu acho que dá toda a diferença gente se quer mudar a tua maquiagem delimita a sobrancelha que tu vai ver que vai ficar assim profissional sem falar que nessa quarentena todos os pelinhos que estão aí que tu não tirou ainda vão sair com a delimitação pronto gente, preenchi a sobrancelha olha a diferença que já dá gente já fica bem bonito né e agora como falei pra vocês vou fazer a pele bem rapidinho aqui vou acelerar porque é só a base pra quem quer saber a base que eu uso é essa aqui da Tracta que é a cor 04 e o meu corretivo é esse aqui da Maybelline e também vou passar um pouquinho de primer que eu sempre esqueço de passar gente aí eu passo geralmente nessas áreas aqui quando eu lembro passo na testa também só que como já tá com corretivo nem vou passar e passo aqui no queixo também que são as áreas que os meus poros são mais abertos e aí e aí e aí e aí e aí pronto gente fiz a pele só não passei o blush mas fiz tudo né fora o blush e o iluminador e aí agora pro olho eu vou começar fazendo um delineado marrom com sombra eu vou pegar vou misturar esses dois marrons aqui esses dois tons um mais quente e um mais frio e aí eu vou meio que fazer um delineado bem aqui só no canto externo toda a nossa maquiagem ela vai ser concentrada no canto externo do olho aqui no canto interno vai ser só uma sombra bem clarinha no final com um puxadinho de gatinho aqui ó fiz o delineado marrom e aí agora a gente vai esfumar ele pra ele ficar bem esfumado mas sempre lembrando de nunca trazer pra cá pra parte de dentro uma dica que eu tenho pra dar pra vocês ó é posicionar um cartão velho alguma coisa assim pra ser o limite o cartão se você quiser colar um durex alguma coisa também serve mas como eu não tenho vai o cartão mesmo agora gente que eu já esfumei o marrom tá vendo só no cantinho eu vou terminar de esfumar com uma sombra mais alaranjada vou pegar essa aqui do meio e vou terminar de esfumar aqui na bordinha sempre no canto externo eu vou fazer outro delineado só que dessa vez a gente não vai esfumar e também vai ser com sombra eu vou pegar a mesma sombra que eu usei pra corrigir a sobrancelha que é o marrom mais forte que eu tenho um pincelzinho fininho o meu nem é tão fino assim e aí eu vou fazer não é bem o delineado não precisa ficar perfeita só pra ficar mais marcadinho aqui na raiz dos cílios agora gente o passo mais simples que é pegar uma sombra mais clarinha a minha é tipo um bege quase branco e aí você vai passar ela aqui no resto da pauta álpebra né pra deixar mais clara ainda essa região porque a impressão que tem que dar é que seu olho é mais puxado né depois a gente ainda vai fazer um truque com o cabelo que vai deixar mais puxado ainda mas quanto mais claro aqui melhor agora gente vou passar iluminador aqui embaixo da sobrancelha vou usar um bem dourado é o mais puxado pro dourado que eu tenho que são esses dois aqui pronto gente o olho tá pronto quer dizer quase pronto porque por fim vem a parte que eu nunca fiz na vida eu espero muito que dê certo que é puxar um tracinho aqui ó fica bem uma maquiagem egípcia mas dá esse efeito que o olho é menor no início e que ele é mais puxadinho sabe eu ainda não passei o rímel que o rímel também dá toda a diferença mas vou fazer primeiro o risquinho com o delineador fanpike sign pronto gente penei pra conseguir fazer esse olho aqui esse aqui deu certo de cara só que esse aqui até agora eu não gostei do resultado mas foi o que eu consegui fazer esse aqui ficou muito mais delicado por último no olho nós vamos passar o rímel só que a gente não vai passar o rímel no cílio todo a gente vai passar o rímel concentrando ele só aqui no final se você tiver cílio postiço é legal você cortar e aí você colar só aqui sabe a parte do início você colar aqui no final pra dar um ar de mais volumoso porque é legal concentrar tudo no final só que como eu tô sem cola eu vou passar bastante máscara só aqui no canto externo o segredo também gente é ir puxando o cílio pra cal você pode até passar a máscara aqui no início mas bem pouca passa mais aqui no canto externo e sempre vai trazendo ó o cílio pra cá vai penteando pro lado de fora dá um efeito muito legal gente cuidado só pra não borrar que aqui eu caguei tudo mas ó vou fazendo e se você quiser passar no cílio de baixo também pode só que é legal você passar bem pouquinho também pra dar essa impressão que realmente aqui é puxado pronto gente fiz e aí agora né olha como é que ficou achei que a gente dá realmente um efeito de olho puxado o que vocês acharam? eu achei muito ficou muito pelo menos aqui pra mim e aí agora eu vou terminar a minha pele eu vou passar o blush e o iluminador que eu não tinha passado eu sempre gosto de passar o blush e já misturar no próprio pincel com o iluminador e já passar tudo junto e depois claro passar o iluminador a parte né porque é pra brilhar mas eu gosto de passar junto porque eu acho que deixa o blush mais bonito deixa o blush com um gloss e aí agora gente por fim eu vou passar um gloss né pro destaque realmente ser todo pro olho só que antes de passar o gloss eu vou passar um pouquinho desse batom aqui ó eu vou misturar um batom marrom que eu tenho com um pouquinho de base porque eu queria um tom bem caramelo sabe não sei se vocês conseguem me entender e como eu não tenho ó eu vou misturar esse marrom aqui e vou misturar um pouquinho dessa base aqui que é clara pronto gente fiz a maquiagem o que vocês acharam eu vou trocar de roupa vou mostrar o look pra vocês ah e o truque do cabelo gente esqueci de falar o truque do cabelo nada mais é do que você pegar uma mecha daqui do lado e botar pra trás porque aí mesmo que o seu olho vai puxar olha a diferença só assim e assim e aí eu vou tentar fazer isso porque tem que botar por debaixo né do cabelo pra não aparecer e aí vou mostrando pra vocês bora lá pro banheiro que eu vou fazer lá pronto gente tô aqui no banheiro ignora se tiver com eco aí agora eu vou fazer o cabelo eu já queria fazer umas ondas né mas aí como é que é o truque que eu falei pra vocês simplesmente a gente vai pegar essa parte aqui ó tá vendo essa parte que quando você puxa o seu olho puxa também tem que ser essa parte basicamente é isso aqui aí eu vou prender aqui e vou separar a mesma parte do outro lado pra depois a gente unir elas duas aqui atrás por trás do cabelo e conseguir prender aí ó eu vou dividir o meu cabelo aqui no meio e vou prender essa parte aqui pra cima ó prendi e separei o meu cabelo aqui em duas partes espero que vocês estejam entendendo e aí essas duas partes aqui que eu separei eu vou botar pra trás e vou prender as duas aqui e depois eu vou soltar essa parte aqui do cabelo por cima pra não dar pra ver a presilha né ó gente eu já prendi tá bem preso bem apertado e agora eu vou soltar essa parte de trás e eu vou jogar por cima escondendo o nozinho ó nem parece que eu fiz nada e isso aqui fica muito mais puxado e agora aqui nessa parte que sobrou eu vou fazer umas ondas bem rapidinho nada demais só pra dar aquele efeito e mudar o look nossa ficou incrível eu gostei muito comenta aí se você gostou também uma hora depois pronto gente fiz os cachos estão aqui atrás é importante que esse cucurucu que a gente prendeu aqui atrás fique bem presinho bem forte pra poder ficar bem repuxado aqui eu vou mostrar o resultado pra vocês eu amei gente tá muito lindo e agora vou provar o look depois o close final ó gente o look que eu escolhi foi esse não sei se vai ficar bom depois talvez eu troque mas a princípio isso aqui é um vestido sei que parece muito curto olhando assim mas ele estica então ele fica um vestido lindo e aí eu separei também o cordãozinho isso aqui é tipo um blazer sobretudo que ele é bem grande e a argola né que eu separei um argolão e é isso gente vou lá me trocar e já volto gente vim mostrar pra vocês o look final aqui no espelho do banheiro e gente eu amei muito ó o cabelo ficou assim com os cachos o vestido como eu falei pra vocês ele pode ser usado tanto assim mas curto do jeito que tá você também pode esticar ele mas eu deixei mais curto pro blazer passar por cima dele tá vendo porque eu acho que fica um efeito bem bonito eu amei a maquiagem também como eu falei pra vocês já o olho ficou bem puxadinho gente tô me achando de verdade e é isso gente vou encerrar esse vídeo aqui no banheiro mesmo me contem aqui nos comentários o que vocês acharam eu tô me achando e não é pouco gente tô me achando muito bonita e essa porta não fica fechada não me recorde um beijo meus amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau